Eu vim aqui contar histórias hilárias pra você e pra quem quiser ouvir. Estou um pouco nervoso. Eu nunca fiz isso antes. Nunca tive uma pessoa me escutando. Eu moro num buraco, sabe, gente? Eu morei aqui a minha vida toda. Eu nunca falei com outro ser vivo. Nunca conversei. Os que eu encontrei, eu devorei. Porque eu andava com muita fome. Você não sabe quanta fome você passa morando debaixo de um buraco na terra. É por isso que eu fiz o que eu fiz e falei de novo se eu tivesse fome. E se você tem problema com isso, eu sinto muito. Mas você nunca passou fome. Só pode ser por isso que você está me julgando. Eu sinto fome às vezes. E a fome machuca. Machuca dentro de você. E... O que mais eu posso dizer? Eu farei de novo. Não gostaria. Quero ser amigo dos seres humanos. Quero mesmo. Eu quero me casar com uma humana linda e pomposuda. Mas isso apenas um dia. Apenas no dia em que eu descobrir se eu tenho ou não uma alma. É uma dúvida muito grande que eu tenho. Ah! Ah! Será que eu tenho uma alma? Eu não sei. Essa é uma pergunta muito difícil. Todos nós nos encontramos com perguntas muito complicadeiras. As perguntas em que você fala. Meu Deus! Por que você não fez uma pergunta mais fácil? Por quê? Eu acho que isso é o que faz as pessoas serem ou não felizes. É as dificuldades das perguntas que elas fazem. Se você fizer uma pergunta muito fácil, dificilmente você não vai conseguir encontrar a pergunta. Mas agora, se você estiver pensando em perguntas muito complicadas, aí vai ser muito difícil para você descobrir as respostas. Então, tenham dúvidas simples sobre a vida de vocês. Perguntem! Estou gravando o vídeo aqui.